O que é que leva um indivíduo a comprar um Ilhéu? É evidente que eu sei de antemão a minha origem e o meu percurso. O meu pai era chofa de táxi, o meu pai não era rei. E quando comprei o Ilhéu, nunca pensei que deveria ser príncipe. Ou seja, eu já começo efetivamente a pensar que sou um príncipe. Por ter comprado o Ilhéu, aconteceu uma coisa muito interessante. Perdi amigos e ganhei outros amigos. Houve pessoas que acharam-se a minhas amigas com receio que eu estava louco. Pai, ele está louco. Diz que é príncipe agora. Você sabe pá, ele não está bom na cabeça. Entretanto, ganhei outros, não porque sou príncipe, mas que sou criativo e isso é que os mordo. Não é um simples imóvel, não é uma coisa comum, não é a mesma coisa que tivesse comprado um imóvel qualquer. Acho que não há nenhum paralelismo com nenhuma história idêntica. Poderá ser que ele esteja aqui a fazer alguma coisa de inovação e que há ali algum fundamento alto. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.